Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar as principais peças e especificações técnicas para você que tem uma Honda CG 125 e FAN 2016 a 2018. Esta Honda vem equipada com motor 4 tempos monocilindro com disposição vertical, e duas fálvulas por cilindro, OHC, SOHC com cáter úmido, refrigerada a ar, com 124,7 cilindradas, e potência máxima de 11,8 cv a 8.500 rpm, a CG 125 FAN é alimentada por injeção eletrônica combustível a gasolina, e o seu tanque tem capacidade de 14,6 litros incluindo reserva. A ignição SDI, tem partida pedal, utiliza bateria 12 volts de 4 amperes com liquido, o câmbio em manual sequencial de 5 marchas, ela pesa 107 kg, e tem capacidade máxima de carga de 166 kg, tem suspensão dianteira de garfo telescópico, com curso de 115 mm sem ajuste, e suspensão traseira bichoque, curso de 82 mm, e ajuste de pré-carga da mola. As rodas dianteira e traseira são diário de aço raiada de 18 polegadas, o pneu dianteiro a 80-118-47p com a câmara, e o pneu traseiro a 90-90-18-57p com a câmara. O freio dianteiro e o freio traseiro são a tambor, 130 mm sem ABS.